E o Brasil avança para a erradicação da febre aftosa. Quase 100% do gado nacional foi atestado como livre da doença. O resultado alcançado devido às vacinações em mais 8 estados brasileiros vai permitir a certificação internacional destas regiões e possibilitar a abertura de mercados ainda inacessíveis. A expectativa é de que o certificado da Organização Mundial de Saúde Animal seja obtido até maio de 2014.